Vai começar o sorteio! Alguém está a vibrar? Não sou eu? Vai mágico manel! Não se vê nada, hein? Nada de batotas. Quando sacas o meu nome saca o nome do teu filho também. Espera aí, espera aí. Aqui para tirar e podes ganhar alguém. Olha, espera aí. Espera aí. Quem está a mandar para o Brau? É o Duarte. O Brandão está bloqueado. Eu vou meter aqui as publicações. Tu deves pensar que isto é o Platini que ia fazer o sorteio. Eu quero saber onde está a gaja boa. É o que eu quero saber. Eres tu? Não, não. Vou chegar para aqui que é para não se ver puta da cadeira. Está aqui. Ok, está-se bem. Estou de saia, mini saia. Já posso? Podes começar a certeir. Grupo A. Calma lá. Já estás a sortear? Vais começar a sortear os grupos? Já. Já vou começar a sortear os grupos. Ok, ok. Grupo A então. Para o Daniel. O que é este Daniel Moreira? Daniel Moreira? Não sei quem. E aí no nome? Ok. O Viegas. É o Viegas. É o Viegas. É o Viegas. Viegas. É o primeiro jogador. É o primeiro jogador. É o primeiro jogador. Grupo A Viegas. Grupo A Viegas. Eu como aqui por dentro. Viegas sendo. Espera aí, mágico. Sim. Sim, Viegas. Ri Viegas. É que eu... Está bem. Grupo A Viegas. É o atual primeiro lugar da Liga Goal. É sério. Não sabia. É ele ou o Master? Não, agora não sei. J. Ramos. 10. Para o grupo A? Ya. Para o grupo A. Viegas e Ramos? Ya. Está certo. Ô, mágico. Eu não estou a conseguir ver. Não sei. Não estou a conseguir ver. Não estás a conseguir ver porque tu estás num telemóvel em vez de estar no computador. Não, não, mágico. Não consigo ver o mágico. Não há problema. Tu não perdes nada. Ele está igual. Está na mesma. Então, mas estás-me a ouvir. Mas ouves-me. Estás-me a ouvir. Ouço, ouço. Então é o que interessa. Então pronto. Os segundos foram o Ramos. Então é Viegas e Ramos, certo? O Bernardo já passou a câmera. Até agora, grupo A, Viegas e Ramos. Mágico 8. Máster maravosa. Eu quando vi o símbolo, burrei-me. Agora eu posso descer. É igual ao meu. Ixa, não, não. Não sou eu. Andor, andor. Siga. Não sou eu. Caga nisso. Máster barbosa. Estás-me a ouvir. Agora és tu que diz. Se calhar é ti. Não, não. Está-se bem assim. Está-se bem assim. Olha uma coisa. São quantas pessoas por grupo? Ah, amor. Olha eu. Vendo é grupo. Amor, é extremamente acessível. É só patos, não é? Por vezes eu dou mágico. 5 cães com um prato. O mágico é daqueles gajos... Ouve uma coisa, posso... Diz, diz. Podes o quê? Diz. Espera lá. Deixa lá ver se eu percebi. Grupo A. Sim. Grupo A, Viegas... Viegas é o jogador 1. Sim, Viegas é o primeiro. Viegas, Ramos. Viegas, Ramos. Exato. Viegas é o jogador 2. O mágico é o jogador 3. Posso... Mágico tu, certo? Sim, claro. Sim, sou eu, a única. Ah, o oitro. Pois o quarto jogador é o Máster Barbosa. E o quinto é o João F.S. Mora. Ok. Está certo? Estava a dizer... Está certo. Quando me interromperam... Estava a dizer com o mágico... E daqueles gajos que... Estava a levar um zero... E dizia assim... Ah, é o Mofi está a jogar... E o Camandro... Não é mágico. Ai tal, está aqui pouca rede... É... Espera aí... Vamos lá comentar o grupo A. O grupo A... Estão mais... No fim, no fim. Comentaís no fim. Fazemos no fim. Ah, então pronto. Vamos embora. Grupo B. Vai ser Brandão... Vai ser Brandão Reaper... Diz, diz, diz. Então, o grupo B é Brandão... Vai para o canto, vai. Grupo B vai começar a sair. Diz. Deu-te obrigado. Ah, é... É o Veil. Veil... Veil o que? Gnat. O que é que é o Veil? Gnat 11. O que é que é esse gajos? Ao menos é basic isto aí, pronto. É o Veil. Pronto. Da Liga Gold. Ô mágico... Tenta só fazer uma coisa... Tenta lá... Diz. Caga, caga... Continua, continua. Tens a dizer um boada feio. É o... Plecões. O segundo. Segundo é Plecões. 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 Vem na lista dos gols. Plecões. Com P. P, L e E. Plecões. Eu vou escrevendo que é mais fácil. Eu vou para o Facebook escrever. Eu acho que é melhor. Tu estás a ver ele não? Pois, acho que é melhor. Brandão! Ixi, a porco! Estás no grupo B, Brandão. Queres que eu te diga? É BrandãoCentil07. Estão a brincar lá. Diga lá. Já posso? Podes. Sim. Tirar o quarto? Espera aí que ficaste sininho. Não, não, não. Estou a escrever. Ok, então pronto. Deixem lá Brandão escrever então. Pronto, ok. Já escreveste o terceiro jogador? Esse é o Magic. Já és tu? Já, já sou eu. O teu vídeo voltou. Já, já. Vou tirar o quarto. Tira o quarto. Tira o quarto, tira. Não sou eu. Está-se bem. E é o Fear! E é o grande Fear! Caramba! Ixi, em porcos! É, faz-me tudo empregado. E agora o próximo é o Freeze. Que é para vos lixar a todos. Agora o próximo jogador é o Freak. Então o Reaper. É o Reaper. É o Reaper. Oh Magic. Mexe o saquinho um bocadinho. Mexe o saquinho um bocadinho. Não, não sentar. Está bom assim. Está bom assim. Espera aí. Está bom assim agora. Se vir o meu estás fodido. Estou já a dizer. Vou e aos Açores vou-te lixar. Ah, saiu dois. Então pera. Se for o meu mete o meu treino lá dentro. Agora era mesmo para depois o teu. Não, meu. É o Porto. Está-se bem. É o Zorro que está-se bem. É o Zorro PT 27. Zorro! Fácil. 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 Viste ao Brandão? Já viste? Já viste. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver a tua câmara. Mas pronto. Não há problema. Também não pode. Não. Não é a loira ácida do Mundial. Por isso não parece a mesma coisa. Mas é o Penel Blanco é mais joel do que ele. É a mesma coisa. Então podias pôr. O Penel Blanco é mais joel do que ele. Podias pôr a gaja a aparecer com os números. A aparecer com os números. Eu vou fazer assim. Aquele espaço ali do Moura. Eu vou meter lá a gaja. Esse aqui é chaval. Aquela cabrazinha que não dá para ver. Que é o Mauro. Eu disse Moura mas queria dizer Mauro. O Mauro. Vou meter lá a gaja. Pronto. Enganei-me. Agora estás a disfarçar. Não. Enganei-me. Eu olhei e li-se ao Mauro e li o Moura. Tipo prisioneiro. Não prisioneiro. Brandão. Grupo C. Grupo C. Grupo C. O premiado vai ser. Mais uma maldinha. É o IK96. do país. Olha. Já se o Brandão ouviu. Brandão. IK. Grupo C. Sim. IK. Grupo C. É o primeiro. Sim. IK. Grupo C. Sim. Cinco mil euros. Olha. Mati-san. Está-se bem. Mati-san. Está mais ou menos aceitável. Agora não me importa que seja o meu nome. Ele vai de quatro a umas. Não me interessa mesmo. Mas é melhor apanhar um grupo do Reaper. Não achas? Reaper-free. Ou o meu? Não. Nosso grupo é que é lichato. Imagina um grupo seria assim. Reaper-free. E eu lá. Pumba. No meio. Vá fazer nada. Vá passar a bola. Ficaste sem vídeo. Ou fui eu que fiquei sem vídeo. Alguém ficou sem vídeo. Eu só me beijo em mim próprio. Cobre o terceiro jogador. Estás a abusar comigo. Eu não consigo ver nada. Brandão. Cobre o terceiro jogador. Eu não acredito. Eu não estou a ver nada. Ok. Eu estou. Eu estou-te a ver. Mas eu não os vejo. Eu estou-te a ver. Só vejo as vossas fotos. Ali no Moura. Estou na atriça. No Moura. Vejo uma foto. Agora já vejo o Moura. E a minha? Aqui não te vejo meu. Vejo um moleque em careca. Agora já vejo Godzilla. Godzilla. Godzilla PT. Ah está fixe. Número 4. Estou gostando do grupo. Só falta um. Isto é o grupo. É o grupo do nascimento. Grupo C. Eu estou a refletir a morte. Isto é o do nascimento. Mais vádico também. Fiu. A sequeria então. Fala batota. É. Pisa-se batota. Vai-te a força lá por aí embaixo. Vai-te a lixar. Não. Caiu para ir para o computador. Isso é batota. Caiu para o computador. Não. Caiu para o computador. Não. Não. Caiu para cima do tec. O parafuso. O parafuso está muito mal. O parafuso está muito mal. O parafuso está muito mal ultimamente. Caiu para cima do teclado. Não posso fazer nada. Caiu para cima do teclado. Não posso fazer nada. É. Para então. Está a visto o grupo C. Grupo 3. Grupo C. Está a visto. IK, Matissane, Kobe, Godzilla e parafuso. Certo? Exatamente. Ok. Ok. Vamos ao grupo D. É pá. O grupo D vai ser mesmo o grupo da morte. Pelo menos a bocadinho num grupo mais ou menos. Já dá para levar 5 de cada e está-se bem. Excusa de levar 6 ou 7. Grupo D. Estás com uma hora ou Moura. Estás com uma hora que vem da Saiko. Está bem o... E o número 1, o jogador número 1 é... E é o Reaper. O Reaper, pimba. Incha. Não sou eu. Isto é o grupo da morte, meu deus. Reaper, Freeper... Só faltava parafuso também nesse grupo. Isso é que era fixe. Até imagina, imagina ser eu, Reaper, Freeper, parafuso... E ao Flip. Quer dizer, trocavas o Flip para o meu grupo e metias lá o parafuso. Isso é que era fixe. O Flip ia para o meu grupo e eu morei para aquele. Que ele queria ir. Vocês estão a assistir ele ou estão a fazer batota? Batota é batota. Estamos a fazer batota. Brandão, viste que ele foi o segundo? Eu estou brincando. Eu não vi-o. É o Flip. É o Flip. É sim, Brandão. O grupo D é o Reaper. E o segundo é o Flip. Eu perdi as imagens. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Não, tem influência, é o terceiro e o quarto. É para jogar em casa. Ah, ok, ok. Frix. 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 Frix no grupo A. Com o Magic. Frix. Frix. Eu posso usar aquele ponto que eu tenho aqui nas lató. Ah, é um pechal. O grupo do Camarão. É para o qual. O Ricky joga bem. 23-89. Joga bem, joga. Ah, vai tocar com este aí? Não. O Ricky joga bem. O Brandão, ouviste? Ricky. Um Brandão. Ricky, 23-89. Exato. Ok. E o último? E por último? Quem é que falta? Não conheço. É o... Sator. Ai o Sator. Sator está sempre com os anos surteis. Troca lá o Sator por um parafuso. Está sempre com os anos surteis. Mete lá o parafuso no último e mete-lhe o Sator do meu. Pronto. Está feito o surteio. Pronto. Eu vou lutar para o último lugar. Tentar marcar um golo em cada jornada. Pronto. Vamos agora... Vamos agora... Fazer... O comentário. Uhum. É pá... Estou... Olha. Imprimei tudo. Imprimei tudo. Acho que não há... Não há grupos fáceis. É tudo muito equilibrado. Isso é mentira. Ali o... O... O meu grupo é fácil para o parafuso. No meu ponto de vista acho que o meu grupo é fácil para o parafuso. É pá... Ó Brandão. O grupo mais forte é o último. O grupo mais forte é o grupo V. E vou te dizer. Coitado do Sator. Sim. E o segundo grupo mais difícil é o grupo A. O grupo mais fácil... Porque tem os dois primeiros. Tem os dois primeiros da liga gold. E o quarto... O terceiro. Neste momento estou em terceiro ainda. O terceiro e o quinto. E o sexto. E o sexto da liga platina. Não é outro. Não é outro. Pela impressão. Pai é assim. O meu grupo é o grupo mais simples. Não para mim claro. Mas é o meu grupo mais simples. O grupo B. Pela lá. Deixem-me só dizer uma coisa. Passa um de cada grupo. Dois de cada grupo. Dois de cada grupo. Ah então está bem. Estou a ouvir. 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 Não sei, eu não digo nada. Eu só quero passar. O Ikea está no meu grupo. Não, o nosso grupo é o Viegas, o Ramos... Quem está no grupo do Ikea? Não é o... Viegas, o Ramos, o Master Barbosa e o Mono. Ah não, então... O Ikea é o Kobe. É o Kobe, o batizante. Ah, então pronto. Não, é o parafuso. O Godzilla... Sim, o Ikea acho que é o favorito a ganhar o grupo. Eu acho que é o parafuso. É o favorito a ganhar o grupo. Não, o favorito é o Ikea a ganhar o grupo. Para mim é o parafuso. Pois está bem, vamos ver. Aqui no grupo D, o jogador que eu acho que vai ganhar o grupo é o Freaks. O Freaks ou o Reaper, um dos dois vai ganhar. Vai ser um grande jogo. Vai ser mesmo um grande jogo. Já foi no campeonato? Eu aposto no Freaks. O Freaks, depois dos jogos do grupo contra mim, na primeira turnê, não sei o que é que se passou, porque ele está a jogar muito bem. Olha, no grupo A acho que quem vai ganhar os grupos, quem vai ganhar o grupo é o Moura é o VIEGAS. O VIEGAS? O VIEGAS? O VIEGAS? Vocês não sabem como é que joga o VIEGAS? O grupo A, o VIEGAS... O VIEGAS já joga muito bem. Não, mentira. Ainda não joga contra o VIEGAS, não. Ainda não joga. E o VIEGAS, cuidado, e o Ramos que tem uma eficácia brutal. Não! Menina joga contra a VIEGAS, por acaso. Pai, está encerrado o sorteio. Pronto, então... Vamos ficar por aqui. Está encerrado o sorteio. Não querem aproveitar para fazer os comentários à jornada? Espera aí, quem é que descansa na primeira jornada? Quem é que descansa na primeira jornada? Quem é que descansa? Quem é que descansa? Então, maldita, já sabem dos grupos? Já, só agora que descasta. Oh, meu amigo, vai ao Facebook. Já está no Facebook? Já está no Facebook? Já está no Facebook? Posso dizer que estás no grupo A. Já puseste os grupos? Sim. Espera aí, espera aí. Já puseste os grupos no Facebook? O Brandão meteu. Onde é que ele meteu os grupos? Calma, calma. Eu vou meter, calma. Oh, o Brandão está a meter. Ok. Como é que escreve blecões? Como é que é o blecões? É blecões. É blecões. É blecões. K.O.S. Está bem? Está bem. Está bem. Mas, oh, Brandão, tu tens escrito na lista de... Blecões? Brandão, ouve-me. Ouve-me. Ouve-me só a mim. Vai à lista gold, ver a tabela e tens lá o nome do gajo. É blecões. Já os nomes todos. Espera aí. É com um pé de pato. Ele é teu amigo, oh Kobe? Não, caraças. Tens lá na lista, man. Não é teu amigo, oh Kobe? Não o conheces, eu conheces daqui. Mas ele não é teu amigo, oh Kobe. Hã? Não pá, acho que eu tenho amigos no Sporting. Estás me confundindo com alguém. É o quê? Não estou brincando. Isto fica muito feio. Não. Vai lá tipo ao... A coisa ao... Pai, já fez já com ele tudo também, mano. Rapaz, só ao... Coins, senão eu escrevo já aqui uns grupos. Blecões é P-L-E-K-O-E-S. Está bom, então está bem escrito. O que é que vai ganhar? Estou só para o final. Aham, aham. Olha, o grupo A... O grupo A mexe com... Junta-se depois com o grupo B. E o grupo C com o D. Daqui vai haver molho. O C com o D vai te lixar, chaval. O C com o D... Isso significava... Se eu tivesse a pequena hipótese de passar, ia apanhar um Reaper ou um Frisker. Olha, na primeira... Oh Moura, na primeira jornada ficas de fora. Fico de fora? É pá, mete-me a jogar na primeira jornada. Não, já está feito o calendário. Tu és o jogador 5, não és? É. Pessoa só. É. Jogas na segunda jornada, jogas contra o jogador 1 fora. Mas já se sabe... Mas já se sabe... Mas já se sabe que isso é... Mas já se sabe que isso é... Mas já se sabe que isso é... Não vai ter isso. Hã? Já se sabe que isso é... Quem apanharmos na net é com quem vamos jogar. Porque... Pois sim, claro. Pode montar todos os dias na net. Já se sabe que é... Pois é, conforme se apanha... Isto são 4 jogos. Hã? Vamos ver... É pá, mas olha... Na minha maneira de ver as coisas... Eu acho que o grupo A devia jogar com o grupo C... E o grupo B devia jogar com o grupo D. Devia saltar sempre uma casa. Também acho que... Não, agora já não posso estar ao topo. Sim, sim. Agora já está feito assim... Porque... Porque dava hipótese a realizar jogos equilibrados. Porque imagina... O grupo D é um grupo fortíssimo. Vai chegar contra o grupo C... Não, mas depois nas meias finais... Juntam. Nas meias finais juntam. Juntam. Juntam o quê? Nas meias finais é o da zona... Zona 3 e o 4 contra o... Olha, já publiquei no Facebook. Portanto, o grupo D é assim. Não, não é que é regra? Estou a dizer agora... Para o pessoal do xbox. Estou a dizer agora para o pessoal do xbox. Os grupos estão assim... Não são dois... É mata-mata e... É um jogo, não é? Eu já estou a dizer uma regra. Já estou a dizer uma regra. É isso. O grupo B. O grupo B. O grupo B. Olha... Minha mulher está a perguntar se pode introduzir uma regra. O grupo B. O grupo C... Não tem palavrois. Não tem palavrois. Não tem palavrois. É, é. Não vai dar... Ou, ou tu estás laxado. Vou ter que já conmo-me ligado. Vou pôr-me assim. Tipar. Sleep bad mood. Não pode ser... Ricky mud. Ele está laxado. Tu não podes dizer. Tu tens de cumprir regra que a tua mulher está a pôr. Tu não... Eu quero meter outra regra que é que o mágico estiver perdendo um zero que não pode dizer que é o filho que está a jogar. Não estou a brincar. Não malta eu vou desligar. Está bem, está bem. Eu quero meter por aqui o pusseteio. Vai usar os box agora. Não, eu vou dormir com ele. Vem-te mais cinco da manha para ir trabalhar. Vem-te mais cinco da manha para ir trabalhar. Então vá, baixe os box ainda a fazer um joguinho. Vá pessoal, tchau tchau. Amanhã tu ir. A gente vai, mas é que... Vá, até já. Eu acho que vai haver surpresas no grupo B. Eu também vou sair pessoal. Vá, fiquem bem, abraço. Vá, até já. Abraço, até já. Abração. Que ainda vou hoje à consola. Tchauzinho. Vá, abraço. Tchau, até logo. Então vá, vamos também. Estás-me a ver ou não? Estou-te a ver, estou-te a ver. Ah, agora já estás a ver. Então gravaste o vídeo? Está gravado. Porque é da porcaria.